Galera, essa é a vista do terraço do Passeio Público, ó, um rio de carros que a Carlos Cavalcante... E aqui vai ser a projeção do filme, ó, ao ar livre. Então vamos para o outro lado, correndinho, e vamos ver o meu edifício favorito no centro da cidade, que está para alugar desde tempos imemoriais, que é este daqui, olha só. São dois andares, e aí tem esses leões com asas, olha, guardando o terraço, uma maravilha. E aí aqui a gente vê, ó, lá a Praça do Homem Nu, e esse edifício gigantesco aqui, que sei lá qual é. E aqui nós vemos a Riachuelo, olha aí. Lugar onde os barões da Erva Mate passeavam de chapéu, daqueles chapéus gigantescos, assim, altos, que eu não estou lembrando o nome agora, que eles iam andando aqui pela Riachuelo, e iam andando até lá em cima, o Alto da Glória, onde a vó Celina mora, no lugar dos barões da Erva Mate. E aí temos já mais uma coisa gigantesca aqui. Então vamos terminar, então, com um quê? Vamos terminar, então, aqui mostrando o Cine Passeio de Volta.